Médio forte, redondinho Funcionar, não é filho? Tá filé? Olha os moleques, tá cuidando Redondo, redondo, redondo A cor do banco aqui não é própria Olha lá Nervo, nervo E aí, ficou bom? É Ficou bom? A pra fé, a pra fé, a pra fé Aí Leve Tá bom, né? A pra fé, para de brigar, molecada É Só botar o rádio agora e acelerar Vou fazer outro vídeo pro rádio, peraí